I don't wanna see you bad Baby, won't you give me just a second kiss Cause I just need another try Playin' so many games with you and now I feel so wrong Walkin' around, you know what you use me too And then you know I feel so wrong and now And did you better decide? Mais uma do Rap M Pag a HP não vê nada, tá pensando na barra Ela puxou, pegou a linha, tirou casinha de uma vez Ela ela ficou descodeada Puxa, cuxa, puxa tudo De uma vez só Ela já tá embravada Puxa a irCK na law Ela puxou, pegou a linha, tirou casinha de uma vez Ela Ela ficou descodeada Puxa ele em big now Puxa, cuxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embravada, puxa a irCK na law Chega, na chega, vai tomar Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, na chega, na chega, vai tomar I don't wanna see you back Baby, won't you give me just a second kiss Cause I just need another try Play so many games with you, and I know I feel so numb Walking around, you don't always please me tell Baby, I feel so numb And I just need another try Mais uma do Rappi M Pra que a Gabi não vi, mas tá pensando na barra Ela puxou, perdeu a linha, drogasinha de uma vez só Ela ficou descartinhada, puxou em calocona Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá rebravada, puxar em cala Ela puxou, perdeu a linha, drogazinha de uma vez só Ela ficou destrutinada, puxarinha dela Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embravada, puxarinha dela Toma, 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 toma Toma, na chega, na chega, vai tomar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, na chega, na chega, vai tomar